Olá seja bem-vindo a mais um vídeo do canal vai deixando o seu like já inscreva-se no canal vídeo de hoje pessoal a gente operou aqui no mini índice vou mostrar aqui no mini índice mini dólar agora são duas e meia da tarde deixa eu ver aqui são duas e quarenta a gente aqui vai fazer uma venda aqui pessoal vamos fazer uma venda aqui para mostrar para vocês para ver se a gente fica positivo aqui uma venda aqui no mini índice vamos ver se a gente consegue pegar aqui mais uma venda aqui mercado abriu aqui pessoal no índice no dólar quer dizer mercado abriu aqui no dólar mercado abriu aqui no dólar ele tinha fechado ontem aqui aí ele abriu ele abriu aqui abaixo cadê a linha a mínima nossa a mínima nossa a mínima nossa não tava aqui mesmo tá certa aqui do de ontem então hoje o mercado abriu aqui né abriu embaixo e ficou trabalhando aqui ó zigue-zague aqui aí 10 horas 9 40 aqui teve uma venda aqui ó uma compra de 29 pontos no dólar aí rompeu a ver o app aqui e aí a gente continuou fazendo compra aqui aí rompeu aqui ó e aí a gente parou aqui galera ó a gente parou aqui no dólar lei de 25 a gente encerrou aqui no dólar e a gente conseguiu aqui no dólar conseguiu novecentos e dez reais aqui no dólar e no índice no índice aqui pessoal a gente conseguiu aqui no índice a 146 146 ele abriu aqui ó ele abriu acima da o índice abriu pessoal acima aqui da abertura acima da abertura não ele abriu acima do fechamento abriu lateralizou fez uma uma tendência aqui de baixa aí chegou aqui embaixo nesse suporte aqui e começou a fazer tendência de alta rompeu a ver o app e aí foi embora e agora ele começou aqui fazer uma uma descida aqui ó então agora ele tá fazendo uma descida aqui e eu vou fazer um trader aqui pessoal no índice aqui pra gente pra gente mostrar pra vocês ó fazer uma venda aqui fazer uma venda e aí a gente tem um alvo até aqui embaixo na na vwap ó opa aqui ó vamos colocar a venda aqui e vamos colocar a saída aqui ó aqui embaixo no índice vamos ver se a gente faz um a gente faz um a gente faz um trader aqui no no índice aqui pra mostrar pra vocês aí aqui no dólar aqui ó no dólar tá no dólar que que ele tá aprontando aqui ó no dólar vamos ver se ele faz isso daqui pessoal se ele continua subindo vamos fazer uma entradinha aqui no dólar aqui ó uma entrada ali no dólar e vamos colocar aqui uma saída aqui ó pra gente pegar um pegar um trader aqui no no dólar mostrando pra vocês como operar o o índice aqui ó ele pode descer como ele pode também aqui fazer aqui uma correção pra ele depois fazer essa perna aqui ó entendeu então o índice pode vir até aqui pessoal fazer a correção ó o índice pode vir até aqui ó fazer a correção cadê aqui ó ó o índice pode vir até aqui fazer a correção pra depois ele continuar aqui ó descendo que é essa perna aqui ó vamos ver se ele se ele faz a correção se ele já desce direto se ele fizer aqui a a correção eu vou até deixar uma venda aqui em cima já ó ó deixar uma venda aqui ó ó no dólar aqui pessoal a gente deixou aqui uma saída aqui ó no 5.496 vamos ver se pega o nosso nosso alvo então pessoal a gente operou aqui no mini índice no mini dólar hoje 5 do 10 de 2021 então no dólar até agora a gente conseguiu 920 e no no índice 146 vamos ver se a gente a gente consegue aqui ó pelo menos pelo menos um trader aqui galera ao vivo aqui gravando aqui pra vocês então a gente tem essa correção aqui ó pra ver quantos pontos que o índice desceu desceu ó desceu 567 então vai dar 250 280 ponto 280 pontos aqui ó então aqui mesmo a correção é por aqui pessoal correção é por aqui então 280 pontos vai dar aqui ó olha lá correção aqui então ele pode corrigir até aqui ó onde que a gente vai deixar o nosso a nossa entrada aqui ó e aí vamos deixar aqui mais uma uma compra aqui que assim que ele vier fazer a correção aqui pessoal ele vai vir aqui e vai fazer a correção pra ele continuar descendo entendeu ele vai fazer essa mesma pernada aqui ó vai fazer aqui do lado de verde e depois ele desce aqui ó olha quanto que deu essa pernada aqui deu 814 400 ponto 404 aqui ó correção aqui vamos aguardar vamos torcer aqui pro dólar romper aqui ó aí ele pega nosso alvo o índice o índice ele tá esperando aí vamos ver vamos ver índice vamos ver se o índice o índice desce mais um pouquinho deixa o dólar pega ali o nosso nossa entrada ó o mini índice pegou aqui a a nossa entrada de uma entrada de venda o que a gente vai fazer ó duas entradas aqui ó no índice vamos ver se pega primeiro o alvo nosso aqui ó vamos lá índice mais um pouquinho força força índice força índice dólar pega aqui o nosso alvo aqui pra gente fechar ó ó ó olha o índice aqui é quase pegando aqui o nosso nosso alvo hein pegando o nosso alvo pegou o índice no dólar também pegou o dólar não pegou no dólar no índice não pegou ainda no índice vai pegar agora ó então no dólar aqui a gente é 940 ó fizemos mais um trade aqui galera pra mostrar pra vocês agora vamos aqui ó agora vamos aqui ó no índice agora pra pegar aqui ó a nossa a nossa duas saídas aqui ó aí a gente fecha o trailer se você não é inscrito do canal pessoal inscreva-se deixe seu comentário a gente tá é fazendo aqui operação aqui no mini índice no mini dólar 5 do 10 de 2021 querendo que pegue aqui a nossa a nossa saída vamos lá índice pega a nossa saída aí faltando pouquinho faltando pouquinho faltando pouquinho 52 53 agora falei que o índice podia fazer a correção né ele não quis fazer começou a descer vamos ver se ele se ele pega aqui a nossa nossa saída aqui ó vamos lá índice pega a nossa saída aqui pega lá a nossa saída vamos ver se ele pega vamos ver se ele pega faltando dois minutos assim que fechar o kendo pessoal eu vou já encerrar aqui o trailer fechar o kendo a gente vai pegou pegou aí então agora o que que a gente faz agora ele colocou puxar aqui o trade stop aí vamos vamos esperar ele pegar aqui embaixo aqui ó vamos ver quanto que a gente fez aqui no dólar 160 160 160 acho que se pegar esse alvo aqui a gente bate por 200 no índice hoje no índice hoje vamos lá vamos lá índice 59 vai pegar aqui a nossa a nossa saída vamos ver quanto que a gente fez 170 170 vou colocar aqui ó mais uma uma venda aqui ó colocar aqui mais uma venda pra gente pra gente bater 200 real 200 reais no no mini índice vamos lá opa opa agora 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 esse daqui é inside ó esse daqui é inside pessoal ó o que que acontece vamos ver vamos esperar aqui pra ver se a correção ou se você vai vai subir mesmo 55 426 426 419 olha o dólar o dólar descendo vamos ver se o índice 53 52 essa aí é a correção aqui pessoal ó então quanto a gente fez aqui ó 147 147 147 faltando 3 minutos pra fechar o kendo 3 minutos pra fechar o kendo 3 minutos pra fechar o kendo tá indo nós e aí o ó o o o o o o o o o Faltando 2,21 para fechar aqui, se o índice for para o nosso lado, bem a gente encerra aqui, se não a gente também, se for ao contrário, a gente vai encerrar aqui, é o que está mostrando, faltando 1,59, 1,59, 48, 48, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou zerar, ó. Vamos... Vamos esperar fechar aqui, ó, temos esse alvo aqui, ó, vamos ver se ele rompe aqui, 54, 54, vamos ver se vai ser a correção aqui no índice, ó. Faltando 31 segundos, 21, 21 a gente vai fechar, hein, vamos fechar agora. 6 segundos, 6 segundos, uma proteção, vamos ver agora aqui, ó, essa proteção aqui, ó, o que ele está fazendo? Vamos ver se ele rompe aqui, vamos ver, 48 segundos, vamos ver se ele passa, opa, opa. Vamos ver se ele rompe. Se ele passar aqui para baixo aqui, é bom para nós, ó, vamos ver se ele passa aqui para baixo, vamos ver. Vou até colocar aqui para baixo, vou até colocar aqui, ó, essa entrada aqui, opa. Vamos ver se ele rompe, 45, 45, É, ele vai descer, pessoal, vai descer aqui, ó. Vamos ver se ele rompe o diário aqui, ó. Se ele rompe o diário, aí vai ser bom para a gente. Vamos ver se ele rompe o diário, rompe o diário, rompe o diário, rompe o diário, vai pegar mais uma entrada nossa aqui, boa, boa. Agora vamos ver se pega aqui o nosso alvo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui mais um alvo aqui no meio, ó. Vamos ver, vamos ver, índice, vamos lá, 3, 2, 1, 0. Contagem regressiva pesadelo no ar. O mercado já vai abrir e no mini índice e no mini dólar eu vou operar. Carlinhos Trader na voz. Já vai deixando o seu like, deixe o seu comentário que é muito importante. Estamos juntos, galera. Ó, ó, faltando 2 e 13 aqui. 2 e 13 para fechar esse candle. Vamos ver, então, se o índice pega aqui esse alvo nosso no 111. Estou fazendo esse trade aqui para mostrar para vocês. Mostrando o contexto, como que a gente opera, como que a gente pode ir analisando o mercado. E assim vai, galera. Assim vai, ó. O dólar aqui está querendo fazer isso, hein. No índice a gente está torcendo para que ele puxe essa perna aqui, ó. Vamos ver se ele pega esse alvo nosso. Vou até subir aqui, ó. Para pegar logo os dois aí e a gente sair positivo. Dá uma esticada, índice. Dá uma esticada, índice. Dá uma esticada. Vamos lá. Faz o barulho do sino aí aqui. Barulho da vitória. Vamos lá. Barulho da vitória, hein. Um e quatro. Esse um e quatro aí agora aqui. Se não pegar agora nesse um minuto final, aí ele vai subir. Vamos ver. Vamos ver, hein, índice. Quarenta e três. Quarenta e três. Vinte e oito segundos. 28 segundos não, tem que ficar embaixo, tem que ficar embaixo se subir se subir ali verde aí vai ficar ruim para nós, se fechar vermelho, é verde se fechar verde vai ser ruim, fechou vermelho fechou vermelho força comprador aqui força comprador nessa proteção aqui não veio vamos ver se vem agora se a gente ficar positivo aqui galera eu já vou fechar aqui vamos ver se ficar positivo aqui eu vou fechar ele vai subir vem mais um pouquinho vem mais um pouquinho vamos ver se ele desce aqui que eu coloquei bem bem próximo aqui para a gente ficar positivo tem o diário aí na frente vamos ver se ele pega vamos ver se ele pega agora ele vai subir agora ele vai subir agora ele vai subir eu vou fazer vou fazer isso aqui ele vai subir não adianta ficar não adianta ficar vai subir não adianta ficar esperando está querendo está querendo subir está querendo subir então vamos pegar aqui um fluxo com ele vamos pegar uma saída aí pessoal pegamos aqui invertemos a mão invertemos a mão saída aqui em cima vamos pegar esse trader ali então vamos pegar esse trader ali sair daqui agora ele está querendo descer agora ele está querendo descer agora o que eu vou fazer aqui fiz outra entrada aqui acreditando 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 aqui na reversão aqui a gente fica vamos lá aqui vamos lá Amém. Aí, pegamos aqui agora. Saímos da operação e entramos a favor aqui do movimento que estava descendo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, índice. Vamos ver. Vamos ver se a gente pega aqui agora. Vamos ver se a gente pega agora aqui, pessoal. Olha, se ele faz isso daqui. Vamos lá, índice. Vamos ver se o mini índice pega ali o nosso alvo. Ah, querendo voltar, índice. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não, não. Vamos ver se o índice desce um pouco aí. Vai índice, estilingue aí para baixo para a gente ficar positivo. Positivo a gente já está, né? Nossa, faltando um pouquinho. Mas ele segura, mas ele segura, ele segura, segura. Vamos ver agora, vamos ver agora, vamos ver agora aí essa esticada aí que a gente está precisando. Vamos ver se o índice explode para baixo. Vamos ver aí, índice. 50 pontos. Faltando 19 segundos. 18. 18, estica para baixo. Isso. Boa. Aí. Boa, moleque. Aí, Carlinhos Trader na voz. 3, 2, 1, 0. Contagem regressiva, pesadelo no ar. O mercado já vai começar aí no mini índice, no mini dólar. Eu vou operar. Aí, pessoal. Agora dá para fazer até outro trader aqui agora. Ó, dá para fazer até outro trader aqui agora, ó. Ó como que a gente faz uma venda aqui, ó. Ó, fiz uma venda aqui. E uma saída aqui, ó. Uma saída aqui embaixo, aqui, ó. 200 pontinhos. 200 pontinhos. 200 pontinhos. Ó, Carlinhos. Opa. Você está bom, meu pai? É. Olha. Para amanhã, seu empresário montou isso? Não, boa não. Ah, tranquilo? Bom. Eu escrevi dívida virtual lá, né? Chegou certinho, Carlinhos? Tudo certinho, nada estourado. Tudo 100%. Tudo. Tá bem? Tudo bom, pai? E aí, pessoal. Agora mostrando, eu mostrei aqui para vocês, ó. Que agora ele está descendo. Tá bom? Então, pessoal, o dia de hoje foi esse a gente operando aqui no mini índice e no mini dólar. Aconteceu isso daqui hoje, né? Ó. Agora a gente parou aqui. Então, deixa o seu like, inscreva-se no canal e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Ó. No dólar, no dólar, 940, no índice 239. Obrigado, valeu e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó.